Um passeio de trem. Hoje, Peppa e seu amigo vão em um passeio de trem. O Sr. Coelho é o chefe da estação. Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor. Agora, crianças, não percam esses bilhetes. Posso ver os bilhetes, por favor? Ah, eu perdi o meu bilhete. Ah, não, Pedro. Você devia ser mais cuidadoso. Aqui está o seu bilhete. Tente não perder de novo. Aí vem o trem. Tchutchu. A Dona Coelha é a condutora do trem. Todos a bordo. Epa! Tic-tac, tic-tac, vamos venha a passear. Piuí, piuí, vamos nos divertir. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco. Um sinaleiro. E um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não. Eu posso ver o vovôcão. Salve, salve! Olá, vovôcão! O vovôcão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovôcão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor. O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida. Miau, aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo ao morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinaleiro parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. Nós ainda não vimos um túnel. Ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada. Saiam todos! Todo mundo saindo agora. Mas, madame gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro! É, foi onde eu coloquei. Atagarela. É um lindo dia de sol e a Suzy vem brincar com a Peppa. Olá, Suzy. Olá, Peppa. A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei. Ontem eu fui à Lagoa do Pato e vi a senhora Pata. Bom, ontem... Então eu fui ao supermercado com a mamãe. Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais. Você faz blá, 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 blá. Só isso. Blá, 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 blá. Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito. Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa. Tagarela, isso mesmo. Tagarela aqui, tagarela lá. Conversa, conversa, conversa. Você nunca para de falar, Peppa. Consigo facilmente parar de falar. Se eu quiser, tá bom? Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Consigo. É isso. Eu nunca mais vou falar de novo. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Olá, Zoe. Está bonita hoje? Obrigada, Suzy. É o meu vestido novo. Por que não está falando, Peppa? É. Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo. De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela. E que eu não conseguiria ficar calada. Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente. Eu não vou falar. Nunca mais, tá legal? A partir de agora. Olá, pessoal. Olá, Danny. Olá, Danny. Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah. Quem quer uma uva? Eu, por favor. Eu, por favor. Você não pode acenar com a cabeça. Isso é trapaça. E não pode piscar. Olá, pessoal. Olá, Pedro. O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro. Por quê? Porque ela fala demais. Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí, se mexendo toda? Ai, olha pra mim. Eu sou a Suzy. Me olhem. Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, boo, ba, boo. Isso não parece nada comigo. Parece um pouco com você, Suzy. E você é tão barulhenta quanto eu. Eu consigo ficar quieta. Isso não é nada fácil. Não é tão difícil, Peppa. Tudo bem. Então você faz. Vamos todos fazer isso. Podemos mostrar a minha mamãe. Mamãe. Vamos todos ficar quietos. Bem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como rato. Mas vocês não estão sendo silenciosos. Estão sendo muito barulhentos. Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos. Fiquem calados na contagem até três. Um, dois... Eu não estou pronta. Tudo bem. Pode pegar as suas marcas. Prontos? Reparem-se. Três. Olá. Estou em casa. Oh. Pensei que a casa estivesse vazia. A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados. Isso não é brincadeira. É um trabalho muito duro. Ah, Peppa. A Peppa não consegue parar de falar. Ah, papai. Eu acho que sou uma menina muito tagarela. Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa. É bom falar. E, na verdade, eu acho que você é perita em falar. É isso mesmo. Eu sou perita em falar muito. Eu também sou perita em falar. Não, você não é nada. Eu sou a tagarela. Eu sou mais tagarela do que você. Vocês são exatamente iguais. Sim, nós somos. É, porque nós somos as melhores amigas. Tagarela. Tagarela. A Peppa gosta de falar. Tagarela. A Suzy gosta de falar. Todo mundo gosta de falar. Tagarela. Tagarela. A visita do Papai Noel. É bem cedo na manhã de Natal. Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pink. George, acorda. O Papai Noel veio. Golinhas de sabão. Quadrinhos e tangerinais. Mamãe, papai, é Natal. O quê? É muito cedo, Peppa. Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó. Vovô, vovô. Não entre em pânico. Toda a tripulação nunca vence. Já é Natal. Mas são três horas da manhã. Mas o Papai Noel veio. Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não. O Papai Noel não está aqui. Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram. Ele só deixou migalhas. É, o Papai Noel gosta de uma boa torta. E tem grandes presentes debaixo da árvore. Eu pedi uma boneca ao Papai Noel. Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal. Ah, que bom. Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal. Vamos puxar os biscoitos. Que legal. Tem chapéus dentro. E línguas de sogra. E piadas. O que balança no céu? Eu não sei. Geleicóptero. Esse pudim de Natal está delicioso. Peppa e George ajudaram a fazer. Nós misturamos. Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma. Não diga. Vamos abrir os presentes. Oba! Esse aqui é para o George. É um carro de corrida. Isso parece um pouco complicado. Ah, deixa eu ver. Esse aqui fica aqui. E esse aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Apostando corrida. Preparar. Apontar. Vai. Papai e Rupo Pig estão gostando de brincar de carro de corrida. Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa. Esse é o seu presente, Papai Pig. Ah, meias. E eu tenho meias. 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim. Eu pedi ao Papai Noel, uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, ao piste. Ao piste. Esse é o presente da poli-papagaio. Mas esse presente foi o último. Papai Noel se esqueceu de mim. Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Você ganhou sua boneca? Não. Eu ganhei a minha. Ela chora e ela ri. Ah, ela também fecha os olhos. Papai Noel te deu a minha boneca? Não. Nada disso. O cartão diz. É para a Suzy. Então, Papai Noel se esqueceu de mim. Ho, ho, ho. Papai Noel está a caminho de casa. Essa foi a última entrega de brinquedo do ano. Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você. Eu fui uma paparquinha. Não fui, mamãe. Ho, ho, ho. Noel! Ah, olá. Olha, ele desceu a nossa chamilé. É claro que desceu, vovó. Aqui está o seu presente, Peppa. Desculpe pelo atraso. Minha boneca. Obrigada, Papai Noel. Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos. Hum, delícia. E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal. E o senhor veio. Ho, ho, ho. O carro de bombeiro. A mamãe Pig está vestida como um bombeiro. Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro. É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo. Bom, o que você vai fazer hoje, Papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais. É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí. Nós vamos fazer um churrasco também. Aqui é o senhor touro, o senhor coelho, o senhor pônei e o senhor zebra. Muu! O Papai Pig vai sair para jogar? Vamos lá! Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro! Ai, que bom! Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha. Olá, Peppa e George. Venham conhecer o carro de bombeiro. Uau! Bombeiro! Tem uma escada para subir, uma mangueira para esguiçar água e um grande sino para tocar. Tindom, tindom! Agora, vamos subir até a torre e procurar por incêndios. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia. Uh, um telefone. Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Incêndio! Incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig! Não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor. Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô? Corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai. É o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa. O churrasco do papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, salve, resgate! Ui! Ui! Segure em ferro. Ui! 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 Incêndio! Incêndio! É o carro de bombeiro da Dona Coelha. Ui! Para trás, papais. Mamãe Cão, por favor, ligue a água. Sim, mamãe Cão. O incêndio acabou. Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha. Sem problemas. Tudo isso faz parte do serviço. Mamãe sem serviço no carro de bombeiro. E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim, podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama. Eu amo carros de bombeiros. Principalmente quando eles fazem poças de lama. Escavação na estrada. É um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão para o parquinho. Estão todos prontos? Sim, papai Pig! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! Brum, brum! A Peppa e o George adoram ir ao parquinho. Por que nós paramos? É um engarrafamento. Não acredito. Mas nós precisamos chegar até o parquinho. Não se preocupe, George. O trânsito está andando de novo. Pare! O Sr. Touro parou o trânsito. Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada. Tem água saindo do chão. Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso. Cavar! Cavar! O George gosta de trazer. Assim, Sr. Rinoceronte! Está bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe. Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George, adora guinastes. Que inaste! Que inaste! Nós retiramos o cano velho. E colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro. Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa! O George não quer deixar o Sr. Touro. Nós vamos ao parquinho. Não chora! Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia. Tudo bem! Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso. Tá bom? Temos que fazer um buraco. Depois nós tapamos. E a estrada está consertada. Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa. Ah, puxa. O George ainda não quer ir para casa. No caminho para casa, George. Nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada. Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo. Cavar! Aqui estamos nós! Ah, o Sr. Touro não está aqui. O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora. Ah, ah, ah! Peppa, é! Pare! Ah, o cano de água está quebrado de novo. Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito. Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. As galinhas da vovó Piggy. A Peppa e o George estão numa festa do pijama na casa da vovó e do vovô Piggy. Vovó Piggy! Vovó Piggy! Olá, meus pequeninos. Tchau, tchau! Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, mamãe! Venham ver onde vocês vão dormir essa noite. Esse era o quarto da mamãe Piggy quando ela era pequena. Há muito tempo. E essa é a cama que a mamãe dormia. Uh, cama saltitante! São iguais a sua mãe quando era pequena. A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim. Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama. Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês. Ela era? Sim. Agora vamos lá ver o vovô Piggy no jardim. Vovó Piggy! Vovó Piggy! Olá, Peppa. Olá, George. Venham ver as minhas cenouras. O vovô Piggy tem muito orgulho dos seus vegetais. E aqui estão as ervilhas. Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovô. Olha só! Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovô Piggy? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovó Piggy tem galinhas. Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá! E esse é o Neville. Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Neville não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. Uh! É hora de dormir para Peppa e o George. Na casa do vovô e da vovó Pig. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Né, vovó, e nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. Boa noite. É de manhã. É o Névo. Obrigado por acordar a gente, Névo. Bom dia, Gemai, Massara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemai, Massara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Hum, que delícia. Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. Oh, hospital. É hora de brincar na escola. A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo. Ai, isso doeu. Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho. Ui, Madame Gazela, a Peppa levou um tombo. Você só ralou seu joelho, Peppa. Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa. Em seguida, ela coloca um curativo nele. Está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje. Ele se atrasou de novo. Não, Suzy. O Pedro está no hospital. E hoje vamos visitá-lo. Esse é o hospital. Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony. Lembrem-se, crianças. Fiquem perto de mim. Não quero que se percam. Sim, Madame Gazela. Com licença, Sr. Touro. Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas. Direita, esquerda, longo do corredor. Suba as escadas, terceira, sua esquerda. Ou simplesmente pegue o elevador. Ala das crianças! Pedro deve estar dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho e eu tenho um corativo também. Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor. Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu e o Sr. Batata. Um papagaio. E eu desenhei uma poça de lama. Uau! Obrigado, pessoal. Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. Pedro, como é estar no hospital? É ótimo. Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos. Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui. Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro. O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas. Estou com um pouco de coceira. Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor. Não é a minha perna que está coçando. É minha orelha. Está melhor? Sim, obrigado. Hora do almoço. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Você recebe a comida na cama? Sim. Isso parece bom. O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando. Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho. Bem aqui, olha. Eu diria que está muito melhor. A hora da visita acabou. Tchau, Pedro. Tchau, pessoal. Fique logo bom, Pedro. Sim, Madame Gazela. É mais um dia de escola. Peppa e seus amigos estão pensando no pátio. Madame Gazela, curativo se soltou. Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa. Seu joelho está muito melhor. Ah, sim. Olá, pessoal. Pedro está de volta. Ah, olá. Como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor. Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes. É uma super perna. Você pode correr com ela? Olhem isso. Pedro gosta de correr e se divertir. Todo mundo gosta de correr e se divertir. Papai Pig é campeão. A Peppa e sua família estão assistindo a esporte na televisão. Foi um grande salto. Um novo recorde mundial. Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação. Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau! Ninguém me derrotou ainda. Eu acho que eles nunca vão. O próximo evento é salto em poças. Esse foi um grande splash. Na verdade, eu acho... É o novo recorde mundial. Papai, o senhor não é mais o campeão. Todo mundo vai ficar triste. Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Papai Pig perdeu o recorde mundial. Todos querem que você seja campeão de novo. É importante. Sério? Sim! Tudo bem. Eu faço isso amanhã. Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo. Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai. Ah! Mas nem todo mundo é campeão, Peppa. Papai Pig é o grande mestre. Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa. Eu devo estar em harmonia com a poça. O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça. Tem que fazer uma corrida, papai? Não. O senhor tem que fazer flexões, papai? Não. Eu preciso dormir e sonhar com poças. É o dia do grande salto em poças. Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças. Eu não consigo achar minhas botas de ouro. Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem. Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras. Não é a mesma coisa. Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim. O papai precisa delas urgentemente. Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas. O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig. Nós precisamos delas para o salto em poça hoje. Está bem. Eu encontro vocês lá. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig. Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, Sr. Batata. Siva! Boa sorte, Sr. Pig. Mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui. Obrigado, vovô Pig. Eu sinto o cheiro de tomates. E agora o salto em poça do papai Pig. Papai Pig está pensando. Preparar, apontar, vai! Eu devo estar em harmonia com a poça. Eu devo ser uma poça. A poça se foi! A poça veio para cima de todos nós. Papai Pig ficou em harmonia com a poça. Todo mundo ficou em harmonia com a poça. É um novo recorde mundial! Viva! Papai Pig campeão! E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig. Um dia eu vou ser a campeã de salto em poça de lama. Venho treinando a Peppa. Ah, sendo treinada pelo mestre. O que você aprendeu? Se você pular em poça de lama, você nunca deve esquecer de usar as suas botas. Aula de ginástica. A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje. Vamos ver se todos têm roupa de ginástica. Pedro está usando uma fantasia de super-herói. Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa. Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia. Venham comigo, crianças. Esse é o centro esportivo, onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem. Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô coelho. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho! Nós temos que fazer isso? Não, isso é apenas para grandes atletas como eu. Não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores. Eu vou fazer de vocês exploradores, mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom! Vamos, vamos aquecer! Todos correndo no lugar! Vamos lá! Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina! E descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar! Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando. E nem é noite. Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Muito bem, pequenos exploradores. O que vem agora, avô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo. Grandes atletas saltam sobre ele bem assim. Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, avô coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva, quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros! E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Viva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, Madame Gazela! Agora eles são exploradores de verdade! Nós andamos pelo rio! E balançamos sobre crocodilos! E rastejamos sobre um dinossauro! Eu adoro fazer aula de ginástica com a avô coelho! Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Está na hora do chá E a mamãe tem uma surpresa para todos Hoje é um ótimo dia para panquecas Panquecas? Que delícia! Eu adoro panquecas Todos adoram panquecas Eu sou especialista em virar panquecas Deixem comigo Tem certeza, papai? Na última vez ficou um pouco irritado Quando deixou a panqueca cair no chão Eu não fiquei irritado, mamãe A frigideira é que estava com defeito Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro! Podem me ajudar a fazer a massa Primeiro, bota a farinha na tigela Agora eu coloco um ovo Agora o leite E agora mexo tudo Mamãe, deixa eu mexer Mas é claro, Peppa A Peppa adora mexer O George também quer mexer Não, George É assim Pronto, chega de mexer Vocês fiquem sentados enquanto preparam as panquecas A mamãe vai virar a panqueca Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai A primeira panqueca é do George A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George Que delícia! Essa panqueca é para Peppa Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai Melado! Hum, delícia Essa panqueca é para a mamãe Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe A próxima panqueca é sua, papai Aí vai poder nos mostrar como é que se faz Hum, mas que delícia Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto E um, dois, três, pronto! Papai Bobinho Eu acho que ela foi alto demais Que pena! Essa era a nossa última panqueca Não vai ser difícil pegar a panqueca Puxa, o papai não alcança a panqueca Não se preocupe, papai Acho que sei como fazer ela cair Vamos lá para cima, crianças Venham comigo O que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três, nós começamos a pular sem parar Um, dois, três, pulem! O que será que estão fazendo? Funcionou Agora o papai tem a panqueca dele Papai tem uma panqueca na cabeça Você quer milado na panqueca? Sim, por favor Um, dois, três, pronto! Deliciosa! O arbusto de amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas Sim, sim, vovó Pig! Temos cestas para as maçãs E temos baldes para as amoras Primeiro vem a parte mais fácil Colher as maçãs Vamos contar até três e balançar a árvore Um, dois, três! Agora para as amoras Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig Ah, está bem Agora é a parte difícil Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele? Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada bela adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Com uma bela adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe Que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou ser o belo príncipe Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de poda? É claro que posso, bravo Sr. Papai Pig Cheguem todos para trás Tome isso, seu arbusto espinhento Meu príncipe Minha princesa Você deveria ficar aí por uns cem anos Já fiquei tempo suficiente Obrigada Olhe só Mamãe é um arbusto Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo Fique parada enquanto colhemos você Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig Vovó, vovó, mamãe viveu uma aventura E depois ela caiu no arbusto Ela parecia muito boba E ela gritou assim Ah, me ajude, me ajude E depois veio o papai e salvou ela E fim Obrigada, Peppa Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes Foi muito engraçado Eu nunca mais quero ver outra Amora na minha vida Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem Hum Delicioso Mamãe Pig adora doce de amora e maçã Todos adoram doce de amora e maçã A primavera Está na primavera O vovó Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate Todos estão prontos? Não, vovó O Fred ainda não chegou Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, senhor raposo O senhor vai ficar? Bem que eu queria Eu amava caçar ovos quando era um raposinho Te vejo mais tarde Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovó Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim Vocês têm que encontrá-los Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer Nós prometemos ser cuidadosos, vovó Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovó Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovó Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro ovo A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Vovó, nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido Mas também foi muito fácil Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate! Ah, Edmond, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Ha, 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 comer os ovos, é claro Olá, crianças! Vovó, vovó, nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca Vovó Pig escondeu bem os ovos? Não Nós que somos grandes encontramos facilmente Mas os pequenos precisaram de ajuda O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos Não se preocupem Logo, não serão os menores do jardim Ah, sim! Os pequenos bebês É tão emocionante Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Virginima, Vanessa, Sarah e Neville São as galinhas Sim, e elas têm ovos também Nós podemos comê-los? Não, Fred Esses ovos estão prestes a eclodir Chegamos na hora Os bebês estão eclodindo Ah, peixinhos! Agora que os filhotes nasceram e estamos mesmo na primavera Amigos, vamos fingir serpintinhos? Piu, 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 piu Eu sou um pintinho, piu, piu, piu Pego a comida com meu bico, bico, bico Sou amarelinho, minha cama é de palha Puro pra cima e pra baixo e canto Piu, piu, piu Assobiando É uma linda manhã de sol E o Papai Pig está lendo o seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa O senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando? Oh! Assobiar é divertido, deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil, é só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo pra aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta ou tocar piano Eu levei anos pra aprender a mexer minhas orelhas Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar Ah O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não Obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar O clube secreto A Peppa veio brincar com a Suzy Ovilha Olá, Suzy Olá, Peppa Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu Eu estou em um clube secreto Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Não é fácil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Que palavra? Flopa do bom Flopa do bom? Tá, você está dentro O Danny veio para brincar Olá, Peppa Olá, Suzy O que? Eu estou em um clube secreto Eu também O Pedro, a Candy e a Rebeca Estão vindo para brincar Olá Suzy e Peppa estão em um clube secreto Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Shalamakuki Shalamakuki? Essa não foi a palavra que eu disse Ela muda o tempo todo Para se manter secreta Ah Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo E secretamente vamos em missões secretas Ah, eu não sei do que vocês estão falando Mostrem como se faz uma missão secreta Sim, mostrem! Ah, a Peppa pode fazer isso Você tem a máscara, Suzy Tudo bem Minha missão secreta é conseguir biscoitos Vejam isso A Suzy está tentando não ser vista Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro Aqui estão Obrigada, mamãe A Suzy voltou com os biscoitos Viva! Shhh! Viva! E ninguém viu você? Não Bom, só um adulto Cuidado Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto Fazendo coisas secretas e a Suzy disse para todo mundo Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Qual é? Pequenido no do Pequenido no do? É isso aí Está dentro O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig Fala com meu pai Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá Ah, como vai, senhora ovelha? Novidades? Ah, ah, ah Clube secreto Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai Porque é um adulto Ah, minha mãe é um adulto também Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai E qual é? Papadidodododam Papadidodododam Está dentro O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig Vai lá, siga a mamãe Em segredo, papai Papai Pig Ah, olá, Mamãe Pig O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto Eu sempre quis estar em um clube secreto Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto Isso não seria nada certo Ah Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto Pode ser o clube secreto de todo mundo E todo mundo pode entrar nele Ah, que bom Minha 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 Minha